Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar aqui da pesquisa que foi feita sobre liberdade de expressão e o brasileiro, pra ver se o brasileiro acha legal liberdade de expressão e coisa e tal, e a conclusão que eles chegaram é que o brasileiro valoriza a liberdade de expressão, mas não sabe o que é proibido ou não falar, né? Adivinha por que isso? É porque toda hora, qualquer coisa que você fala, o xandão pode não gostar e mandar te prender, porra. No final das contas, ninguém sabe, eu não sei o que eu posso falar, o que eu não posso falar aqui. Era pra ser só evitar calúnia, injúria e difamação. Mas agora, na cabeça do Alexandre de Moraes, o que é um ato antidemocrático? Se eu criticar o STF, eu tô ferindo a lei? Que história é essa? Que democracia é essa? Que se eu criticar um órgão dentro dessa democracia, eu posso ir pra cadeia? Isso não é democracia, isso é ditadura, porra. Essa notícia foi sugerida por Carla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a pesquisa foi feita com brasileiros pra justamente saber se eles valorizavam a liberdade de expressão, né? E perguntava pra pessoa se ela achava que é importante, se é uma coisa importante pra democracia e coisa e tal. E daí, no geral, os brasileiros não deixam de expressar suas opiniões políticas com frequência. 55% nunca ou raramente deixaram de expressar suas opiniões em família. 61% nunca ou raramente deixaram de postar algo em mídias sociais por medo de como os outros poderiam reagir. Enfim, é um valor muito importante. Ficou em 7,22% com 34% das pessoas dando 10% de prioridade. Eu daria 10% de prioridade. Cara, se você não tem liberdade de expressão, você não tem nada. Você não tem democracia sem liberdade de expressão. Aqui, ó. Há uma alta tolerância à opinião diferente, especialmente em quem se diz mais próximo ao centro. 78% dos brasileiros discordam de que quem é muito crítico ao governo atual não deveria ter direito ao voto. Poxa, que bom, né? Subindo pra 84% pra quem se diz de centro ou esquerda ou centro ou centro-direita, né? E, pois é, mas existem pessoas, né? O Alexandre de Moraes, por exemplo, e o Lula acham que não. Tornaram o Bolsonaro inelegível com base em absolutamente nada, né? Aqui, ó. Há um desalinhamento na opinião pública sobre o que é ou não permitido em lei. Defender publicamente que o STF está prejudicando a democracia, 35% acham que é proibido. 37% que não é proibido. 19% responderam que depende e 8,9% não sabem. Eu tô nesses 8,9%, eu não sei. Eu não sei se pode ou não. Eu critico, eu acho que sim. Eu acho que o STF está estabelecendo uma ditadura. Um regime em que você torna os principais opositores ao governo inelegíveis. Um regime em que pessoas que criticam a atuação de alguns juízes ou que criticam alguns tribunais são presas sem devido processo legal, só por medida cautelar. São colocadas na cadeia por nada. Isso não é uma democracia. Isso é uma ditadura, né? O STF está transformando a gente sob a justificativa de lutar contra a ditadura, né? Não, que temos que fazer uma democracia defensiva. Não, isso não existe democracia defensiva. A democracia, por definição, deveria defender a si própria. O que está havendo aí é uma ditadura. O que está acontecendo é isso. Então, aqui, ó. É protestar pedindo intervenção militar. 42% acham que é proibido, 31% que não é proibido, 15% respondem que depende, 4,2% que não sabem. Eu também não sei. Eu quero intervenção militar? Não, não quero. Nunca quis. Sempre deixei claro que isso aí é algo que eu nunca fui favorável. Agora, que eu acho que pessoas podem protestar pedindo intervenção militar? Eu não acho que pode. Podem protestar pedindo o que quiser. Sendo na palavra, não sendo ato, não fazendo ações danosas, palavra pode tudo. É um absurdo proibirem pessoas de protestar dessa forma, né? Questionar o sistema eleitoral atual, baseado em urnas eletrônicas, também o pessoal não sabe se é proibido ou não. De novo, outro absurdo, eu também não sei. Pode ou não pode criticar? Não sei se pode. Eu tenho algumas críticas ao sistema, principalmente ao TSE. A urna eletrônica e se eu não tenho críticas. Mas ao TSE eu tenho algumas críticas, sim. E eu não sei se eu posso ou não posso fazer essas críticas. Eu faço, né? Talvez no dia a dia desse eu vou descobrir. Vou aparecer, vai aparecer PF aqui em casa pra me levar, né? Mas eu vou continuar fazendo as críticas. Enfim, repara como é que o pessoal coloca aqui e não deixa claro que o grande problema aqui é justamente o fato de que agora a lei não existe mais lei escrita. A lei é o que está na cabeça do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes achou que aquilo ali está atacando a democracia? Ele não gostou daquilo que você falou? Pronto, pau na sua bunda. Manda chamar, manda prender e arrebentar. Bota no coisa dos atos antidemocráticos e prende e faz medida cautelar e não sei o que lá e tira dinheiro do banco e fecha canal de YouTube. É um negócio que realmente não dá pra entender. E é muito triste que seja assim. É muito triste que esteja regredindo desse jeito. Eu acho que muito pior do que o Lula ser presidente aqui do Brasil, do que a esquerda ter voltado ao poder, tudo isso é muito ruim. Mas o pior de tudo é justamente essa insegurança jurídica, é esse clima de ditadura que se instaurou, que ninguém sabe o que pode falar, o que não pode falar. Isso é típico de ditadura, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.